Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo no nosso canal, Leandro Gobetti Nunes. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui mostrando como você faz um polimento no farol do carro. Eu já fiz um vídeo sobre revitalização da lanterna, acho que eu vou deixar aqui ou aqui na descrição também o link do vídeo. Como você faz para invernizar com verniz automotivo que não sai mais, dura uns 5 anos. Esse método que eu vou estar fazendo aqui, ele fica bonito tudo, mas se você não lavar o carro ele dura, sei lá, uns 2, 3 meses. Depois já começa a amarelar novamente. E se você lavar o carro com algum produto abrasivo, tipo sulopã, ativado, esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Já vai perder na hora todo esse trabalho que foi feito aqui, beleza? Se você está chegando agora no canal, se inscreve aí todos os dias. Temos dicas muito legais para vocês aí de como fazer as coisas, tutoriais, as minhas invenções aqui da oficina, o cotidiano aqui do sítio, beleza? Eu sou Leandro Nunes, você está no canal do Mega Portal TV, bora lá! Olha pessoal, se você não tem muita prática e está com medo, você pode empapelar tudo aqui à volta para não ter perigo da lixa ficar pegando aqui, apesar que essa lixa quase não faz nada. Mas é bom proteger, entendeu? Geralmente quando você for fazer um trampo desse daí, já vai estar bem amarelado, já vai estar bem feio, né? Então assim, quando você for lixar, você tem que lixar uniformemente, bem certinho tudo. E aí você espera secar depois que você limpar o farol, assim que você lixou, e ver se está tudo assim, bem uniforme. Se tiver algum lugar que ficou sem lixar, você repete o processo, olha lá. Tem que ficar assim, olha pessoal, está vendo? Lembrando, é lixa bem fininha, pessoal, 1200 para cima, eu usei 1200 aqui, olha, você vê? Se não tiver tão coisa, você quer que fique mais perfeito, usa 2000, 3000 para ir para frente, entendeu? Aí pessoal, eu gosto de usar isso aqui, que é massa depolida 3M, entendeu? É o top das galáxias, essa marca aqui é referência no mercado, entendeu? Aqui, olha, você vem e dá umas dedadinhas aqui, olha. Não precisa muito, viu pessoal? E essa cera aqui, essa massa na verdade, ela é uma massa que ela é a base de água, então ela não é tão abrasiva, ela não agride. E se der uma gordurada, não quiser sair qualquer coisa, é só dar uma esborrifadinha de água assim, que você já consegue finalizar o serviço, entendeu? E assim, ela também tem uma tecnologia que antigamente tinha massa número 1, número 2, né? Era tipo uma areinha assim, para dar uma ajeitada e tem que ter velocidade. Hoje não, hoje a tecnologia mudou, quanto menos velocidade, mais dá acabamento, não precisa velocidade. Então você trabalha em bem baixa velocidade. Tanto é que tem umas poletris assim, que chama orbital, ela nem vira, ela fica meio tremendo assim, ela é bem pouquinho, entendeu? Dá um puxa acabamento. Aí vem, olha, a banda de algodão. E aí vem, olha, a banda de algodão. Tá aí pessoal, deu uma olhada, que coisa mais linda que fica, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado. Se você gostou, deixa o dedo no like, não é inscrito? Se inscreve aí pessoal, beleza? Todos os dias vídeos com novas dicas bacanas para você. E assim, eu fiz só um lado para o vídeo não ficar maçante e comprido extenso, né? Porém é só repetir o processo do outro lado, eu vou continuar aqui, beleza? Então nós nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe, fui!